Olá amigos do YouTube, meu nome é Olivaldo Promolino, neste vídeo vou passar para vocês a experiência que tive com o meu carro, um Gol 88 a gasolina. O carro não pegava, dava na partida e ele não acionava o motor, a bateria funcionava normalmente e a gasolina não chegava até o carburador. Trocamos a bomba de gasolina, as mangueiras e o filtro. Mesmo assim a gasolina não chegava ao carburador e o carro não pegava. Fizemos uma ligação direta da bomba de combustível ao carburador, isolando o desborbulhador, que é esta peça que recebe a gasolina da bomba de combustível e leva até o carburador e também quando dá excesso retorna ao tanque. Fazendo esta isolação o carro pegou normalmente, então vamos fazer a substituição desta peça e resolver o problema. Vamos lá! O desborbulhador é preso através deste suporte ao motor e estes parafusos atrás é só soltar e ele será removido. Ele é ligado desta maneira. A mangueira que vem da bomba, na entrada e na a saída que vai ao carburador e o retorno nessa saída de cima. Não conseguem ter uma paulagem na sua carne. Eu vou dar uma queza faz parte deste suporte ao operador e a ostri borrova. Iniccante por relaxed-g policing, só fechar o bonito. Tchau, tchau. Tchau. Ficou pronto o reparo em nosso carro, uma maneira bem simples de resolver o problema e a custo zero, sem a necessidade de chamar um mecânico. Vamos para um teste. Pode dar partida, Felipe. Vamos para um teste. Ficou legal a manutenção que fizemos em nosso carro, deixando a mão de obra a custo zero. Quem gostou de nosso vídeo, deixe o seu joinha, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado. Ficou legal a manutenção. Ficou legal a manutenção. Ficou legal a manutenção. Ficou legal a manutenção.